Estamos começando mais um Flow Podcast do meu lado, Igor do 3K. Salve, salve família. E hoje nós vamos ter uma conversa mega foda com os Trapstars, o Igor e o Gé. Tudo bom, mano? É, sou eu. Obrigado. Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a queridíssima Exit Lag. Se você joga jogos online aí e tá tendo problemas com lag, provavelmente é a rota da sua conexão de internet. E como você faz pra arrumar, você contrata a Exit Lag. Você pode, inclusive, testar por 3 dias grátis. Você vai lá no site deles, baixa o programinha, faz a sua conta, testa. Se funcionar, você assina e aí começa a jogar o jogo mais liso possível. É, e... Bom, acho que Exit Lag é isso, né? Eu ia complementar falando que dá pra usar por 3 dias grátis, mas tu já falou, né? Já falei, eu fui... Tu falou também que não precisa botar o cartão de crédito? Eu acho que eu falei, não sei. Bom, se não falou, eu tô falando agora. Não precisa nem botar o cartão de crédito, moleque. Que muito bom. Vai lá. Vizu. Salva os outros aí, ó. Já usa direto aí no Orson. Link na descrição. Também agradecer a Twitch. Essa live aqui tá acontecendo ao vivo, exclusivamente na twitch.tv.com.br. Tem umas lives que não são ao vivo, né? Verdade. Pior que tem, né? Essa daqui não é essa daqui. Essa daqui a gente gravou já. Essa daqui é gravada, né? Mentira, mentira. É ao vivo mesmo. E você pode mandar, inclusive, 300 bits pra gente a qualquer momento. E mandar uma pergunta pra gente, pro pessoal aqui, tá bom? Ou um comentário, qualquer coisa do tipo. É, se tu mandar uma pergunta escrota, vai ser respondida de forma escrota. A gente também não pode garantir que... Por exemplo, se você perguntar uma parada que eu não quero falar, aí eu vou só ler mesmo, né? É. Mas eu vou ler. Mentalmente, só vou ler. Só vou ler e ignorar. Não, eu posso até ler em voz alta e falar, não quero falar disso não, demorou? Porque pode surgir de vocês. Porque assim, igual eu falei, eu não sei das tretas, tá ligado? Mas os caras que estão vendo sabem. Então, eu não sei o que eles vão perguntar pra vocês. Eles gostam de falar de tretas. É, e aí se vocês não quiserem falar, só tô dando disclaimer aqui, vocês podem... Não, não quero falar dessa porra, não. Só manda o pessoal tomar no cu mesmo. É, se bem que eu fiquei sabendo que o Jack é o cara da tretas, não é isso? Eu e o Igor é os mais suaves do bagulho, cara. Vou te falar. E não se esqueça também que você pode apoiar a gente através do apoia-se. Barra flow podcast. Doe lá que ajuda a gente a manter o programa independente, né? Obrigado também aos apoiadores aí do apoia-se, exclamação apoia-se aí no chat da Twitch ou na descrição do VOD, que vai sair amanhã no YouTube, depois de amanhã, meio-dia. Exato, 36 horas depois dessa conversa. É, amanhã que vai sair é do Dioco. É, e não se esqueça também de ver o Cortes do Flow, o melhor canal de Cortes. As melhores partes dessa conversa vão estar neste canal e as melhores partes de todas as conversas também lá pra você assistir bem bonitinho. Esse é o melhor canal de Cortes do Flow que existe no universo de Cortes do Flow. Exato. Do planeta. Tinha um outro bagulho, né, Dião? Instagram, né? Aí, segue lá no Instagram, demorou? Porque lá a gente posta a agenda da semana e todo o resto. Beleza? Beleza. Então é isso. Bora falar. Como que tá essa vida aí, mano? Eu vi que tu tá com a máscara aí que tu falou que ia fazer um drip. É, é verdade. Mas tá foda porque tá puxando minha orelha. Mas mostra pra galera, gente. Bota só assim, ó. Olha lá, o ninja do Mortal Kombat. Que essa é a marca de vocês? Isso aí? Mood. É do mano da Ricard, o Rafael. Ah, dá hora, mano. É a marca que se chama Mood. Mas ele fez a máscara. Pô, e essa máscara tá maneira mesmo? Tá maneira, bem costurada. Tá bala, né? Tá bala. Tá bala. É, eu tenho que entrar nessas gírias aí que eu sou o White Boy. Eu não sou o White Boy, mas eu sou o White Boy. É, você não é o White Boy, cara. É, você... É, se você falou que tu não é o White Boy, então fodeu. Eu não sou nunca. É porque o White Boy, ele tem uma conectação negativa. Não é só porque você é branco. Não, mas eu acho que as pessoas que colocam um bagulho negativo, na verdade, tá ligado? Você só é branco e branco tem... Mas ele não quer ser o White Boy, tá ligado? Sim, porque ele não é, tá ligado? Ele não se sente... Eu acho que ele não se sente. É, quando você não se sente parte de um bagulho, às vezes você... Pode crer, pode crer. Mas não é um bagulho negativo, não. Não? Ah, a impressão que eu tenho é que é, tá ligado? O Jean é o White Boy, olha lá. Ó, o Barbudo ali, ó, é o White Boy também. Depende do ponto de vista. Cara, olha o casaco dele, tá ligado? O cara tá com o casacão da Lacoste aí, imagina o Zegueto. O papo é monstro. Europeu, europeu total. É o drip, é o drip. É o drip, total. Drip é isso aí no teu pescoço, porra. Olha ainda, filhão. Aí, ó. Bonito, bonito. E os dentes, cadê os dentão? Olha lá. Caralho. Eu acho que é isso aqui. É isso aí. Eu não sei se eu conseguiria usar um bagulho desse aí, não, cara. Não atrapalha pra porra nenhuma. É bem... É tipo um... Pra comer, dá pra comer? Você tira pra comer, obviamente. Não, tem que tirar pra comer. Entendi, entendi. Ou não. Escova o dente também com isso aí. Imagina. Mas aí, eu imagino que ele seja por inteiro, né? Tu tira igual uma dentadura. Aham. Faz o molde pá. Entendi. Aí fica certinho. Aí encaixa certinho, não fica caindo. Tu falou que é de prata, Parana. Aham. Da hora. Caralho. O teu não. O teu já é igual do Young Buddha. Já é grudado. O meu é fixo. Fixo. Por qualquer... Difícil da estética aí da Parana, né? A gente já conversou com um monte de gente aí do ramo de vocês, do trap e tal. E fala que é uma parada que vem da cultura negra lá dos Estados Unidos, né? Negócio de valorizar os dentes e o caralho é quatro. Eu acho isso da hora pra caralho. Bagulho de ostentar, mano. Também, né? Essa parada, tipo, não tinha um valor antes, mas agora que nós estamos fazendo sucesso, nós vamos mostrar que nós temos mesmo e é isso, né? É, ganhar dinheiro. Mostrar. Quanto tempo que vocês estão nessa parada aí de trap? Mano, o Igor faz, acho, mais tempo que eu. Eu tô... Eu comecei em 2016, eu acho. É? Tipo, ali pro mês de 2016. Então virou rápido até, né? É, foi rápido. Quatro anos. É porque os moleques já faziam, só pulei na bala, tá ligado? Entendi, entendi. Pulei no bonde depois, ele já tava... Já era recai diante? Não. Eu não, eu não. Era o... Eu, tipo... Eu comecei em 2014, tá ligado? Mas eu fazia os funk, pá. Vários bombap. Diz que é MC, Igor, né? É, eu disse que é MC, Igor. Pode crer. Ah, porque os caras do trap não é MC? Ah, esteticamente não, mano. Acho que nem tem, né, mano? Nem tem, mano. Os caras nem querem usar isso aí, nem querem pegar... Isso é mais um bagulho do brasileiro mesmo, do funk, tá ligado? Entendi, entendi. Os caras de fora não tem MC no nome, eu acho que o Igor é o único. Entendi. Entendi, entendi. Mas tu, pô, quando tu começou lá, tu era o... Os caras te menosprezavam porque tu é branco? Ou não? Nada a ver. Não, não. Foi sempre de boa? O quê? Tipo, ah, você ser aceitado no mundo do trap por ser branco? Porque eu sei que tem uma parada do trap que os caras... É, pô, o Rafa Moreira, ele fica zoando os outros que é branco, tá ligado? Pô, tu é branco, bro. Tá ligado? Falando o que ele falava, eu mato o E lá, tá ligado? E aí é por isso que eu tô te perguntando, tá ligado? Se tem alguma coisa a ver, se os caras te irritam e... Não, foi só... Tipo, é que eu sou japonês, tá ligado? Não, cara, tu não é japonês. Meu pai é japonês, tá ligado? Ah, tu é? Tu é japonês? É, meu pai é japonês. Mas teu pai é japa-japa mesmo? Aham, meu pai é japa. Entendi. Minha mãe é tipo... Por isso que tu falou... Ah, entendi. Minha mãe é tipo... Sansei, tá ligado? Terceira geração. Ah, caralho, então... Entendi. Então, você não é white boy. Pô, por que que tu não falou que tu era japa, caralho? Ah, não, a gente tá tentando falar já... Não, 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 não. Vocês não... Vocês que não prestaram atenção. Falando mó copa. É, você falando aí, tipo... White boy, eu, tipo... Na minha cabeça, eu... Pum! Toda hora que você fala, eu olhava pra ele assim, ó. Eu olhava pra você e... Caralho, não é, mano. Então, tu não é white boy mesmo, porra? Caralho, a gente tá... Entendi. Totalmente errado aqui, caralho. Porra, então, beleza. Ele nasceu lá, você nasceu lá. Então, é por isso. Caô, sério? Tu nasceu lá? Tipo, eu nasci lá e vim pra cá com uns 10 anos, tá ligado? Então, tu fala japonês um pouquinho, eu imagino. Só um pouco, só um pouco. Ah, tá a hora, mano. Muito bom. E aí, tu vê os animes lá em japonês? Como é que é? Hã? Tu vê os animes em japonês, no original? Eu assistia bastante lá, mano. Mas tu não gosta de anime hoje? Não, eu gosto. Mas, tipo, é que eu não tenho mais tempo, tá ligado? Pra ficar vendo. Mas eu gostava bastante de assistir quando eu morava lá. Tá ligado? Caralho. Assistia lá na fonte, lá do bagulho. É, melhor coisa, né? Passava vários, tipo, na TV aberta, tá ligado? Passava vários animes. Caralho, deve ser muito foda ser criança no japonês. Cara, deve ser muito foda lá. Porque, cara, lá tem uns bagulho que a gente simplesmente nunca vai ver, tá ligado? Sim. As paradas, até de videogame, um monte de coisa, assim. Só o fato de a gente, no Brasil, consumir todo o entretenimento japonês, né? Porra, o cara que mora lá, ele tá imerso nessa parada. Não, mas é bagulho de videogame, tá ligado, mano? Nossa, é muito fácil, Fers, tá ligado? Imagina. Tinha vários videogame lá, mano. Tipo, é muito barato o preço, tá ligado? E teus pais vieram embora por causa de quê? Pra, tipo, ficar com a família, tá ligado? Que minha avó mora no Tapetininga, onde que eu moro agora. Entendi. Aí ela queria morar perto dela. E tu lembra bastante da tua infância lá no Japão? Mais ou menos, mano. Tu tem quantos anos, cara? Tu é novão? Vou fazer 23 agora. Caralho, tu é novão, mano. Tu é novão. Cara, tu é novão e tá aí, desde 2014, né? Eu tenho 22, mano. Tu é com 22. Tu é com 22. Entendi. Entendi. Cara, interessante isso daí, porque a gente tava falando antes de tu chegar aqui, a gente tava falando sobre cultura japonesa e tal, e anteontem tava conversando... E nós tava pagando o papo os seus bonequinhos aí, mano. É, que foda esses bonequinhos. Olha esse piccolo, mano. Que foda. Piccolo é muito foda. E assim, isso aí, quanto aos bonecos, cara, é escroto que aqui no Brasil um boneco desse aqui é carão, uma porra, eu comprei ele, acho que esse aqui foi 15 dólares, tá ligado? Caralho. É, cara. Aí aqui no Brasil é 200 reais a porra do boneco. Caralho, uma facada, né? Tá ligado? Vai dar 6 conto. Não, mas nem, assim, mesmo se você pegar 15 dólares, eu comprei e não tava 6 conto o dólar. Se você pegar 15 dólares, multiplicar por 6, não dá 200 reais, tá ligado? Não dá nem foda. E os caras vendem por 200 reais aqui, a foda. Fora que é difícil de achar um bagulho desse aqui, já, né? Tipo, nós que moramos em São Paulo, suave, quem mora no resto do Brasil. É, foi verdade. E os caras que moram lá em Tapetininga. É, escondeu. Nem tem lá isso aí, nem tem. Tem internet lá, cara? Tem, galera. Só a casa do Igor. Todo mundo sabe onde o Igor mora lá. Eu imagino que deve saber mesmo, mas a cidade é pequenininha? É, muito. Quantos habitantes tem lá? Perto de Sorocaba ali, tá ligado? Entendi, entendi. E aí os caras, vai um chifão lá na tua casa te irritar, cara? Os caras ficam apertando a campainha. Ah, nada a ver fazer isso. Vou tirar foto. É, nada a ver fazer isso mesmo. Muito chato. Para aí. É, para aí, para aí. Para aí. O que acontece? Porque, porra, o cara tá em casa dele, irmão. É outra vibe. É diferente de ir num show. Num show tu... Inclusive, eu fui num show de vocês aí. Confesso que foi no Happy Box. Happy Box Live. O Bob13, a batalha da aldeia, ia fazer uma parada lá. E aí a gente... Qual é, Bob? Que era nesse bagulho aí também. No dia teve o Freud também. E aí a gente foi lá, tá ligado? A gente assistiu lá. A galera viu, caralho. A gente ficou assim, caralho. Por que que acontece? Eu não sou desse mundo, tá ligado? Eu tenho 35 anos. Então, assim, esse bagulho de trap é um bagulho mais jovem. Mais novo, eu diria. Tá ligado? Eu conheço o mapa que hoje é um... Mas tem vários caras de 35 anos fazendo trap. Não, eu não tô dizendo que eu não poderia. O público não é... O público é mais jovem, né? É, sim, sim. É que assim, eu escuto... Só um fato. É, então. O Rafa é da minha idade, mais ou menos, tá ligado? O Jean, que é o cara que escuta isso pra caralho aí, que foi mostrando, tá ligado? Porra, isso aqui é maneiro, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui... E eu fui entendendo, fui curtindo as palavrinhas. E Jean, você é mais novo? Eu tenho 29. O Jean é... É, o White Boy Master. Eu sou... Ah, você é o Monarque, cara. Monarque ou o Bruno. Pode chamar de Bruno também. Vou te chamar de Monarque. É bem mais da hora chamar de Monarque. É, eu gosto mais de Monarque. Hoje ninguém me chama mais de Bruno, mano. Só minha mãe. Eu nunca chamo ele de Bruno, só de Monarque. É, eu também. A gente, quando é... Os gamers, eles... Sempre foi o seu... Meu nick. Sempre, cara. Desde quando eu tinha 12 anos, mano. Criei lá no Ragnarok. Caralho, joga no Ragnarok. Você joga no Ragnarok? Nossa, Ragnarok é muito foda, ó. Ó o Elinho, caralho, Ragnarok. Melhor no MMO, mano. De todos. Ponto. Nossa, era uma da hora. Eu criei lá, mano. Criei lá. Você joga algum outro MMO RPG? O que que tu joga de videogame? Porra nenhuma? Mano, eu tenho o Play 4. Eu jogo o Play 4. É? Eu tô jogando Destiny agora, pra caralho. É, viciou no Destiny. Destiny é foda, Destiny é crack. Destiny é muito bom. E... PES? PES? PES 20. Caralho, jogo de futebol é horrível, cara. Sério? Porra. Você é desses? Cara, o meu bagulho é dar porrada nos outros. É que eu sou metade nerd, metade quebrada. Entendi. Aí, é... De dia, eu fico jogando Destiny com os moleques mais nerd do Brasil. É. Aí, depois, eu vou pro PES, tá ligado? Entendi. Daí, eu vou pra minha Master Liga lá, pá. Entendi. Entendi. Tá certo, tá certo. Bomba pet, entendeu? Várias ideias. Mas nem precisa de bomba pet, agora tem o time brasileiro todo. É, hoje em dia, você baixa lá no pendrive, já joga os times e tudo, já. Não, tá rolando um campeonato que eu vi no UOL dessa parada. Não sei se era PES ou era FIFA. Não sei, o mais popular é o FIFA. Por que tu joga FIFA? Porque tu quer jogar com Mengão? Porque... É, também. É, porque eu tava com saudade de jogar com time brasileiro e tá licenciado no... Tipo, mano, foi muito nostálgico, tá ligado? Eu imagino. Quando eu era no vão, assim, eu amava, tipo, eu pegava a Master Liga e ficava jogando, contratando todo mundo pra, tipo, vida real, tá ligado? E tem isso nesse novo? Tem isso no novo, é a mesma coisa, tipo... Aí eu falei, caralho... Eu sou ruim no jogo de futebol, aí eu falo que eu não gosto, entendeu? É, mas você joga? Eu já tentei jogar várias vezes, mas... Não, mas sem ser o jogo, jogar mesmo futebol. Sim, sim. Não, jogar futebol não, só assistir. Sou bordo, cara. Ah, então, então. Mas quem joga já tem um... É, também acho, também acho. Eu gosto porque, tipo, eu gosto muito de assistir e jogar, tá ligado mesmo? Aí, pra mim, eu tô... Tipo, o jeito de eu jogar é, tipo... É... Eu imagino eu ali no campo, tá ligado? Pra mim é essa brisa quando eu tô jogando jogo de futebol. Eu curto assistir futebol pra caralho, tá ligado? Eu gosto de ver qualquer jogo que estiver passando, eu gosto de ver, cara. Eu gosto de ver pelada, eu gosto de ver qualquer porra, tá ligado? Eu gosto de assistir também, pra caralho. Mas eu... É futebol de areia, foda-se. É, foda-se. Mas jogar, cara, eu não posso ser gordo. Na escola eu sempre era o último a ser escolhido. Ah, e é foda. Ainda o nego me botava no gol ainda. Eu era o goleiro também, mano. Jogando gol é foda. Um gol é foda, é só ficar tomando bolada. Porra, não tá valendo nada. Porque os profissionais, pelo menos, ele tá ganhando dinheiro, tá valendo o campeonato. Agora ali, você não tá ganhando porra nenhuma. Esse cara tá chutando a bola de futebol. Eu acho, porra de futebol de salão, aquela bola dura pra caralho. Eu já tomei um boladão desse na cara que eu caí desmaiado. Não tem nada a ver, não vale o sacrifício. Cara, imagina eu tomar uma bolada nesses dentes aí, irmão. Fudeu, cara. Você é louco, mano. Será que não protege, irmão? Deve proteger. Acho que não vai sangrar tudo, né, irmão? Acho que rebenta mais, irmão. É porque os caras colocam um negócio de borracha assim no dente, tipo isso, né? Mas é de borracha, né? É, só que é de borracha, né? É, não, é assim... Mas, sei lá. Tá maneiro esse tabaquinho aí, Jé? Pô, tá hora. E aí, vocês estão curtindo essa vida aí? Quanto tempo faz que vocês estouraram assim, pra caralho? Estouraram, mano. Quanto tempo faz, mano? É, que arrecai de estouradaça, né, cara? Quanto tempo faz, será, papo? Ah, desde 2018, eu acho. Eu não voltei em setembro de 2018. É, depois de placa tudo, eu não voltei pra casa mais. E é sério esse bagulho, essa história é real. Eu não voltei mais. Tipo, nós lançou a música e eu não voltei mais pra casa. Caralho! Caralho! Só rodando show. Até hoje. Não, não, tipo, eu não voltei, fé. Sei lá, tipo, aconteceu vários bagulhos, foi acontecendo. Entendi, tem um hotel. Tipo, eu peguei uma grana, daí, tipo, mano, eu fiquei no hotel, tá ligado? Eu peguei um hotel perto do 213, que é o estúdio, eu ficava indo gravar, ia pro hotel, dormia no hotel, ia gravar, aí depois show, 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 não voltava pra casa. E foi, é... Caralho! Que doideira! E foi, aí, tipo, nesse meio tempo, ele já tava procurando uma casa, ele arrumou uma casa pra nós, aí nós começamos a morar junto, e assim foi. Não voltei mais. Não tem certeza que tua família falou dessa parada, daí eles curtiram, não curtiram? Ah, mano, ela só me trombou de novo depois de um ano, então... Caralho! Entendi, entendi. Tipo, ela já falou, tipo, ah, normal já, tá ligado? Mas eu já até acostumei, porra. É, eu já tinha... a gente falava pelo ato, você fala. Imagina, imagina. E aí, como foi essa... o que que estourou vocês? Foi uma música. Qual música que estourou? Black to Doom. É Black to Doom? Black to Doom. Ah, acho que o bagulho já tava encaminhado, tá ligado? O Black to Doom foi o... É, claro, é sempre uma construção, né? Mas a gente já tinha uns hits, assim, na pista, assim, tá ligado? Já tinha Fleck Jack, já tinha Lifestyle Fake. Ah, mas é sempre uma construção. Eu também, quando... games, né, não é diferente de música, mas eu comecei a fazer jogo um ano, nem nada, não fiz nada, mas fiz um monte de coisa, fiz 200 vídeos até, né? É sempre uma construção, assim. Mas sempre tem aquele momento que dá um... É, 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 é... Foi a Black to Doom. Que vira, pode crer, muito louco. E isso em 2018. É. Aí mudou muito a vida de vocês, né? Caralho. Foi aí que começou a ganhar dinheiro, né? Todo mundo ganhou muito seguidor, todo mundo... Os meus sons começaram a bombar, os sons dele começaram a bombar. Um monte de show do nada. E aí começou as tatuagens na cara, os bagulho tudo. E a cabeça, Mané? Porque tu é jovem, assim... Comprar carro... O Jé tem 22, tá ligado? E tu tem 23. Porra. Como é que ficou a cabeça, irmão? Ganhar muito dinheiro assim... Eu tenho 22. É, ele tem 22. Lembrando, tem que deixar bem claro essa porra. É... Ganhar é um monte de dinheiro, uma porrada de gente te seguindo, é... Mulher pra caralho. E conquistar o sonho também, né? De ser reconhecido pela música e tal, né? Sim, sim. Que é o principal, né? Que nós acabamos esquecendo. Pois é, mas é porque quando você é jovem e se explode assim, não... Como é que foi pra tu, cara? Ah, foi muito louco, mano. É da hora, mano. Tá sendo louco até agora, né? Eu não aguentava mais trabalhar, mano. Eu não aguentava mais vender tênis. Não aguentava mais fingir que... Fingir... Não aguentava mais fingir. Essa é a real, mano. Eu tu trabalhava no shopping antes, como é que era? É, eu trampava com TI, mano. É? Aí, tipo... Mas por que tu falou vender tênis, pô? Porque quando eu comecei a fazer música, eu não dava mais pra trampar com TI, porque você precisa, tipo... De tempo. Tá ligado? De tempo e cabeça. Entendi. Eu não tinha mais cabeça pra isso, eu larguei e fui pra loja. Entendi. Porque com a loja ia ser mais fácil de eu fazer os dois... De administrar. De administrar. Administrar, porque... É mais fácil, né, mano? O horário é mais flexível, pá. Então tu ficou de... Tu falou que começou em 2016, tu ficou dois anos até estourar de verdade. Foi. Caralho, então estourou muito rápido, cara. É, porque vocês deram... Mandaram bem. Tem a ver com... Vocês faziam mesmo... Assim, esse lance do trap, pelo menos pra mim, aqui no Brasil, é uma parada que a primeira vez que eu ouvi falar tem, no máximo, dois anos. Alguma coisa assim, dois anos. Muita gente conheceu o trap por causa da Plactudum, tá ligado? Tipo, dois... Pode crer, pô. Responsa aí nessa música, então, né? Muita gente que eu conheço ouviu... O primeiro trap que ela ouviu foi Plactudum, tá ligado? O bagulho vai bater cem milhão, caralho, né? Vai bater cem milhão. Caralho! Cem milhões de views aí. Caralho! Caralho! Tipo, então, é... A gente tem essa resposta, tá ligado? Tipo... De ter mostrado trap pro monte de gente. Sem querer, tá ligado? Quando eu percebi que eu tinha essa responsa, já era tarde, já tava puto, tá ligado? Puto? É, porque, tipo... Eu vi os comentários sobre trap, tá ligado? Eu via os comentários nos meus vídeos, tá ligado? Eu falava, meu Deus, o que esse moleque tá falando, meu pai do céu, mano? Só que aí eu, tipo... Depois eu parei pra pensar que, mano, eles... O primeiro trap que essas pessoas ouviram foi Plactudum, tá ligado? Tipo, nós mesmo colocamos um padrão ali, tá ligado? Tipo, se nós não fizer o bagulho daquele... Aquele nível, sempre, eles vão... Não vão gostar, né? É, não vão gostar. O público é exigente, né, mano? Caralho, pois é, pois é. Pensando por esse lado, é mesmo. Vocês têm aí que... É, tipo, é a responsa que nós mesmo colocou em nós, porque... Porra, mas é bom, porque essa... É assim, né? Não sou eu que tô fazendo, mas eu penso que essa pressão ajuda a... A fazer sempre o melhor. Motiva a nós fazer um bagulho bem foda, né, mano? Por isso que nossos bagulho... É outro nível. É, não dá pra gente cair na trap e ficar com raiva do público, do feedback do público, né? Porque é foda, mas eu também já caí nessa armadilha. É porque eles querem, né, mano? Eles querem a gente fazendo um bagulho foda, eles sabem que nós conseguem, tá ligado? É, e outra, é tanto comentário, é tanta gente que... Às vezes o comentário, a carga daquele comentário nem é, porra, ser uma crítica foda, construtiva, é meio que externalizar um sentimento que o cara tá tendo lá. E muita gente só quer encher o saco também, tá ligado? Também, também. Tipo, 98% só quer comentar um bagulho e foda-se. Tipo, não quer dizer nada. Sim. Porque no fundo o que vale é o trabalho, né, mano? É. Se tá rendendo a parada é o que importa. Tá atingindo muita gente, muita gente tá comentando, tá falando sobre, tá ligado? Então, é para isso que nós trampamos, mano. Então não tem por que reclamar disso, tá ligado? Aí, esse teu bigodinho é muito style, mané. Gostou? Caralho. Do Dick Vigarista, mano. Caralho. Do Dick Vigarista. Essa aí tu ressuscitou, hein? Aí tu deu o papo que tu não tem 22 anos, irmão. É verdade. Quando tu falou do Dick Vigarista, tu esplameu o bagulho. Isso que é foda, né, mano? As referências são velhas. O cara é velho, não tem desenho. Vamos mandar um mutlo aí. Pô, massa demais, mano. E, bom, agora na pandemia imagino que não deve estar rolando, né? Mas vocês começaram a fazer muito show também essa... Você falou, não voltou para casa, né? É, mano. E deve ser puxada essa parada, né? Não está dando para fazer show, daí eu imagino que deve dar menos grana também. É, menos grana. Mas você estava elogiando bastante o Spotify, né? Falando que foi uma parada que mudou para... Tipo, foi um game changer na carreira de vocês. Mano, se não fosse o Spotify, nós estávamos passando fome, mano. Você é louco. Então o Spotify está... Ele consegue... Não o Spotify, né? Se não fosse o streaming, né? Serviço de streaming, nós estávamos passando fome, mano. Porque não tem... Da onde vinha o dinheiro, tá ligado? Pode crer. E hoje em dia... Ninguém compra CD mais, tá ligado? Ninguém compra disco. Mas vocês produzem isso? CD, disco? Não, né? Agora é só digital, né? Porque ninguém compra. Ninguém compra, não faz sentido, né? Quando faz, é tipo, merch. Eu tenho vontade de fazer assim, tá ligado? Tipo, lançar um álbum aí, tipo, como merch, lançar uns... Só para dar uma estética da hora. A estética é da hora. É da hora manter isso, né? Até para quem curte colecionar e tal. É, aí vocês tem que lançar um vinilzão, mano. Nossa, seria foda, né? Lançar um da nossa tip, hein, mano? Pode ser. Por que não? Aí, barbudo. Os empresários ali, ó. Já tá ali, ó. Já tá no celular ali, ó. Já a ideia. Já anota essa ideia aí. Já anota essa ideia aí. Lança o clipe. No mesmo dia que lança o clipe, já lança o vinil, como? É, mas lá nos Estados Unidos os caras fizeram, né? Não sei se é que fizeram também. Vários lançamentos de vinil. Vários caras fazem isso. É, isso aí é popular até. Eu acho que é esse negócio antigo, né? Quando pega mais na parada... Porque o vinil tem todo um charme, né? Aquele negócio, aquela vitrolinha, assim, tipo... Aquele barulho de coisa arrastando. Aí senta do lado com palitozão. Você tem uma vitrola em casa, pá. Imagina? Da hora, né? E tem umas vitrola modernas que os caras estão fazendo, mano. É, cara. E tem umas modernas, pá. Sim, é muito louco, véi. E outra, toda aquela parada dos DJs, do rap, começou nessas paradas do vinil ali. Foi, né? Não foi de você controlar os beats ali. Tem muita história no vinil. Por isso que eu acho que é muito foda quando os caras relançam. Tem que manter esse bagulho, mesmo que não venda... Mas eu acho que pior... É, mas tem que ser um produto premium, tá ligado? Sim. Pro cara que quer colecionar, vai vender, sei lá, uns 500 pau a parada. É, pra isso mesmo, né? Pra tirar, estourar uma bolada logo de cara. Lá a cara do ele. Porra, no Spotify, como é que tá lá? Tem milhão pra caralho de plays? Vocês sabem os números? Ah, mano, sei lá. Mas é muito, é tipo... É bastante. Hã? Qual? A nossa mixtape tem 300 mil. Da hora, mano. Da hora pra caralho. Os caras tem 300 mil na mixtape do Spotify. Mas, tipo, de álbum, assim, tem bem mais, assim. Eu imagino, pessoal. O clipe tá com 100 milhões, porra. Sim, né? Moleque de SP é uma música que a gente lançou tem duas semanas, ela vai bater 10 milhões. Caralho, que incrível, mano. Só no YouTube, né? Tô ligado, essa música aí. Se for todo o streaming, dá bastante. Com certeza. Vocês sentem falta de não fazer show? Vocês curtem show, assim? Porra. Nossa. Nossa. Demais. Qual que é o show de vocês? Porque nós zoa muito, mano. Nós se divertimos muito, né? Nós ficamos o dia inteiro zoando, fazendo piada o dia inteiro. Ninguém fala sério, tá ligado? Parece que, sei lá, mano. É um bagulho, tipo, quando nós tá junto, é só piada o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, zoando. Ninguém... É uma boa relação do mundo. É a única vez que tá todo mundo junto mesmo, né? É. Tipo, os amigos mesmo. Pra gravar, nem sempre nós tá, tipo, todo mundo junto, tá ligado? O Igor mora em Tapetininga, mano. Tipo, só pra colar pra uma sessão é foda ele casado, pá. Aí, tipo, no show, tá todo mundo ali. Todo mundo junto. Aí é mó vibe. Pode ver, pode ver. É, esse lance aí de vocês se juntarem aí pra gravar, a gente tava falando antes. É, vocês disseram que... Ele disse, na real, que vocês se juntam no mínimo uma vez por semana. É isso? Vocês juntam no... Que vocês vão gravar e tal, alguma parada assim, né? Esse lance das músicas, por exemplo. Quem é que o processo pra criar essas músicas aí... Cada um faz a sua parte, um dá pitaco no outro. Como é que é o beat? Quem é que faz o beat e tal? Mano, não existe uma regra, tipo... Tá ligado? É, a gente se junta e ouve o beat e cada um coloca a sua vibe ali. Tá ligado? Mas não existe uma regra. Tipo... Sei lá, mano. Não existe um manual, tá ligado? Pra fazer música, mas nunca combinou nada. Simplesmente se junta e faz. Caralho, isso é maneiro. Porque isso... Quando eu escuto isso daí, que não tem um roteiro, não tem uma parada assim... Não tem, mano. Sei lá, me mostra que... E ainda por cima sai um bagulho maneiro, significa que tem ali um... Um poder inato, tá ligado? Ali guardado ali pra vocês... Porra, meu bagulho nasci pra fazer música, tá ligado? Nasci pra fazer essa porra aqui. Isso é maneiro. É, é legal porque não fica tão comercial, né? Parece que vocês estão realmente contribuindo com a música de vocês. Porque eu acho que... Imagino que deve ter no cenário da música muitas bandas que estouram e eles começam a comercializar demais. Aí o artista meio que sai de cena, começa a terceirizar todas as funções. Tipo, o cara faz a letra, o cara faz não sei o quê, faz o quê. E não é a pegada de vocês. Legal. Eu acho da hora manter isso. Nós faz nosso bagulho mesmo. Nós mesmo que faz. Mas quando faz feat pra outros artistas lá, vocês também que escrevem a parte de vocês e tal? É que não tem muito feat nosso com... É que por exemplo, o Freud tem uma música que tem o Dereck, não é? Tem. Então, aí é ele que escreve a parte dele? É isso que eu tô dizendo. É, cada um faz o seu. Também é assim. Mesmo na música de outros artistas. Mas é aquele bagulho, não existe regra, tá ligado? Quem quiser que... Sei lá, pode ter uns mano que escreve pro outro, sei lá. Entendi, entendi. Se chegar, eu tô com o som inteiro, mas eu acho que essa parte que vai ficar da hora na sua voz, canta aí, tá ligado? É claro, por que não? É, não existe uma regra do momento, né? É que eu prefiro fazer meu bagulho. E eu acho que fica melhor, tá ligado? Tu ia ficar puto se um cara te desse aí, quero que tu cante essa parada aqui. Não, mano. Não, vai achar da hora. Depende do mano também, né? Entendi, entendi. Se for o cara que tu admira... É, mano, já passou o seu Jorge, chega aí, já é. Canta esse refrão aqui, ó. Seu Jorge é pica, né, viado? Porra. Seu Jorge é um cara que eu admiro pra caralho também. Como que eu vou ficar puto com isso? Não tem como, né? Não tem como mesmo. Canta aí. Eu não sei parar... Vai cantar, irmão. Não, ele vai falar, já, só faz o... Fala, quer que você geme aqui, ó. Um minuto e meio, você faz o... Você acha que eu não vou? Eu vou também. Eu também. Ô, seu Jorge, chama a gente aí pra fazer o... Na tua música aí que vai ser... Mano, vai mijar. Mano, vai mijar. Fica à vontade. Valeu. Cara, o seu Jorge tem uma história muito do caralho, né? Eu tava vendo... Eu já trombei ele, mano. Sério? Já. Fim até uma foto com ele. Da hora. Mas tu tava onde? Nós tava no... Era um jantar, né? Era o jantar do 30 Anos Irracionais. Porra, massa. Aí os caras convidam nós, pá. Convidou eu, o Dereck, o Fidelis, pá. Papo. Aí sentei aqui e aqui o seu Jorge aqui do lado. Caralho! Não, lá em cima nós fumamos um tabaquinho, pá. Entendi, entendi. Trocamos umas ideias, mó negralha. Que da hora, cara. Ele parece muito com um tio meu, mano. É? Tipo, o jeitão dele, pá. Assim, eu fiquei olhando, eu lembrei muito de um tio meu. Gente fina, então, cara. Pá caralho. Da hora, mano. Da hora, adora quando os caras aqui, a gente admira a gente fina de verdade, né, mano? Muito da hora. Aí tava ele aqui, o Mano Brau, o Ed Rock. Só o Ed Rock eu conheci. Ele veio aqui gravar um programa com o Bruno, do Mundo Novo, né, o canal dele, né? É. Planeta Novo. O Ed Rock é da hora também, mano. É, então, a gente trocou uma ideia aqui, ele veio aqui fazer uma parada com o Bruno e foi maneiro, meu. Ele é um cara, parece que ele tava lançando um disco solo, né, Isian? Acho que é exatamente isso. É. Então, aí ele veio aqui falar sobre a parada dele, aí a gente falou, caralho, maneiro. A gente até conversou sobre trampar junto, eu quero muito trabalhar com ele. Isso deve ser... Referência, mano. Pois é, cara, exato. O cara é do Racionais, irmão. Tá ligado? Mas trocou ideia com esses manos tudo lá, você é louco, mano. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu acredito, cara. É incrível, né, mano? Você conquistar, né, uma relevância na música e poder conhecer esses caras que tu admirava quando tu era pequeno, né, mano? Jantar com esses caras, tá ligado? Pode crer, velho. Pode crer. E o Mano Brown é tranquilão também lá no Pabular, né? Tranquilão, mano. Tranquilão. Aquele bigodinho dele é muito mais foda que o teu, irmão. Muito mais, né? Na moral, não tem nem comparação. Mas eu vou chegar, mano. Eu tenho só 22 anos. Tá certo. Verdade. Verdade. Olha os bagulho que a gente tem que ouvir, né, cara? Verdade. O que que tu conheceu assim que você achou? Caralho, mano. Conheci esse cara. É, porque ele não tava nesse jantar, né? Ele não tava, o Igor não tava. Caralho, convidaram geral menos tu, irmão? Não, é foda. O Igor mora em Tapetininga. Eu já falei pra ele que ele tem que mudar pra cá. Mas por que que tu ainda mora lá? Porque, tipo, esse bagulho, tipo, foi de rolê, tá ligado? Não foi um... Teve um convite formal, tá ligado? Entendi. Tava assim, vambora. Se ele estivesse com nós, ele ia estar no rolê e... Entendi, entendi. É, verdade, mano. Vim pra São Paulo faz uma diferença, cara. Ah, eu tenho que mudar pra cá logo, mano. Ah, tu pensa nisso, então? Penso. É por causa que, tipo... Eu tenho um filho agora recente, tá ligado? Daí, tô me acostumando ainda. Pode crer. Quantos anos ele tem? Fez um ano agora. Um ano, pode crer, pode crer. E aí, pô, estando lá junto dos teus pais e tal, eles te ajudam, eu imagino, pra caralho. Hã? Teus pais devem te ajudar com teu filho. Eu também. Tu deve ser... Tipo, coruja, tá ligado? Fiquei em cima do... Fiquei em cima do meu filho. Essa deve ser a principal razão de tu morar lá ainda, imagino. Quando eu tive minha primeira filha, eu morava em frente à minha mãe. Nossa. Tá ligado? Era só... Toma aí, que eu vou ali, tá ligado? Rapidão, não voltava nunca. É, eu chegava no sapatinho, entrava em casa ali, vou jogar um Dota e tal. Daqui a pouco, caralho, minha filha. Sacanagem, nunca fiz isso, não. Você voltou. É, pô, mas pressão então, né, cara? Tu tá... Uou, tu é jovem, né? 23, fazendo sucesso, tá com filho. Pressão na cabeça, né, cara? Muito, mano. Porra nenhuma, olha lá, tá tranquilão. Mas ele tá tranquilão, é verdade. Não, agora eu tô tranquilão. Agora. Olha lá, ele fala que tá tranquilão, mas ele olha ali pro empresário, olha lá. É depois. Passou sufoco, cara? Com essa parada aí do filho, o filho te deu dor de cabeça? Aham, no começo, tipo, é tudo novo pra mim, né, mano? Primeiro que com certeza foi sem querer. Aham. Essa é a primeira parada, né? Mas tu tá com a mãe dele? Oi? Tu tá... Tu mora com a mãe dele? Moro com ela. Bom, então também já dá uma amenizada, né? Porque imagina, fez um filho com a mulher que tu nem vai ficar, tá ligado? Aí é mais bad vibes ainda. Eu moro com ela, eu sou casado com ela. Casadão, casadão? Casadão. Caralho. Casadão, é aquela menina que veio contigo? Novão, casadão. Entendi. É, novão, casadão. Tu não, né? Tu é novão e tá suado. Eu tô na pista. Entendi. Olha lá, meninas. Tu falou que os caras arrumam a treta contigo porque tu é bonitão, né? É, mano. Os caras comentam meus vídeos lá porque eu sou muito bonito, mano. Entendi. Como assim, cara? Os caras são muito bonitos, não era pra ter tido. Tinha que ser uns caras mais feios. Os caras que dão deslike é feio. Entendi. Entendi. Tu não vai lançar uma estatua na cara igual o Igor, não, cara? Mano, já tem aí uma crizinha ali. Já tá bom já. Mas essa aí é pequenininha, pô. Ah, já tá bom já, mano. Entendi. Vai que o rap não dá certo. Cara, sabe o que eu penso nessas paradas também? Não que, assim, no meu trabalho aqui eu fico assim, caralho. E se essa porra não der certo? Se não der certo, fudeu, caralho. Caralho, pois é. Então, no meu caso, eu tenho... Quando você faz uma tatu na cara é porque você tem certeza que o bagulho vai dar certo. O Igor tem certeza de mó cota já. Eu não tenho tanta certeza. Aí eu fiz aqui só do lado, só. Tem uma outra aqui também, né? Se não der, eu tô fudindo. Se não der, tu tá fudindo. Se não der, tem que trapar a Chilibin. Não, tu vende essas drips aí toda aí, ó. Tá tranquilo. Ah, mas ó, imagino que, tipo, hipoteticamente, não acho que vai dar merda, mas vocês têm um trabalho dentro da indústria também, tá ligado? É, é. Não, eu tô zoando, eu tô zoando, eu não ligo não. Tô zoando. Mas eu penso nisso sério a um, tá ligado? Porque, assim, apesar de o prospecto ser bom, a gente olha pro futuro e tem coisas boas, mas, porra, eu não sei, irmão. Mas acho que não rola mais esse bagulho, não, mano. Será que rola ainda de tatu? Acho que hoje em dia é mais suave, mano. É, eu acho que depende do emprego, depende da parada. Porra, de tatu na cara, assim, não sei, irmão. Depende da parada. Ah, se no banco, assim, você não vai arranjar trabalho, tá ligado? Não, ah, beleza, mas ele nunca vai querer trampar no banco. Também acha, é. Eu não sei quem, por que que alguém quer, só pra ganhar dinheiro, né? Porque, às vezes, não saca. Vai ser muito chato. O cara, se ele for trampar no banco, é porque ele é o dono, fala aí, Igor. Ou pra roubar um. É, é um trabalho num banco, né? Cara dele. Pô, só de vender esses dentes, aí já dá pra pagar o carro, tá tranquilo, né? Verdade, verdade. Se der merda, caralho, esse é foda do trampo que a gente faz, né? Esse negócio do criativo. Essa parada, ela é muito uma montanha-russa, mano. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já sofri uma queda, tá ligado? Lembra que tu lembrou dele dos vídeos de Minecraft, tá ligado? Parteu pra caralho. Bota, bota, bota. Então, mano... Quanto tempo foi isso aí? Dez anos que eu comecei, faz dez anos. E aí teve um tempo, acho que em 2014, que eu sumi, tá ligado? Sumi, sumi. E aí eu tentava fazer as paradas, tentava fazer as paradas, não conseguia, mano. É mal ruim, tipo... Às vezes, mano, eu já fiquei mal corta, assim, ó. Sem conseguir fazer música, assim. Tipo, ou fazendo música e achando zoado tudo que eu fazia, tá ligado? Cara, eu fiquei três anos nessa, mano. Só no tabaco e jogando games. Mano, antes de fazer, tipo, essa moleque de Jaspé, esse som aí, eu tava, tipo... Tava travado? Todo o bagulho que eu fazia, eu achava zoado. Até esse verso eu achei zoado, tá ligado? Ué, não é o que os números dizem, né? É, isso é. E os caras gostou pra caralho, mano. Mas às vezes é uma parada nossa, né? É. Às vezes a gente tá tentando... Aí foi o bagulho que eu percebi que, tipo, mano, é... É acreditar no meu bagulho mesmo e fazer, e é isso, tá ligado? Sim. É porque tu é jovem, né, cara? 22 anos, aí tem essas dúvidas. É, tá ligado. Às vezes a gente, né, mano... A gente tá aprendendo ainda, pá. Mas isso é a parada, essa parada? Ela é insana no psicológico do criador, mano. E isso é uma coisa que eu gosto de falar, até porque pra galera ouvir, mano. Que a galera não... Acho que ela não dá importância de verdade nisso, tá ligado? Tava reclamando aí dos caras que comentam, por exemplo. Os caras não entendem, mano. Já é difícil fora essa merda dos caras comentando. E aí os caras ainda ficam comentando essa merda, tá ligado? Quando eu tive a minha badge, sabe o que é a primeira coisa que os caras falaram? Que era um falido de merda. Eu não sei quando foi a última vez que eu comentei algum bagulho na minha vida, mano. Na internet. Na internet. Tipo, um vídeo do YouTube, mano. Ou dei um dislike. Verdade, mano. Caralho, eu não faço a mesma. O cara que dá dislike é tudo porque... Nossa, é muito filha da puta, né, mano? Você dá dislike. É mó trampo, mano. Dá dislike, mano. Tem que ser muito... Mano, tipo, você já deu dislike em algum vídeo? Tipo, quando eu dou dislike é porque é muito... Tipo, é um vídeo muito bosta, assim, mano. É tipo, um cara fazendo uma filha da putagem é absurdo. É, mano. Tipo, aquele da mina comendo bosta lá. Acho que foi o último dislike que eu dei na minha vida. Porra, tu tá de novo entregando a tua idade, cara. Two girls, one couple. De novo entregando. Você é velho pra caralho, cara. Isso é anos 2000 que popularizou essa parada. Ah, mano. Mas é que volta... Nossa, esse negócio é nojento mesmo, mano. É, dá um dislike. Eu deixava isso daí na minha bio do Orkut. Tu usou Orkut? Claro, pô. Tem 22 anos, né, pô? Claro que eu usou. E agora o Igor nunca usou, pô. Eu tinha, cara aí. Tu tinha? Óbvio que tinha. MSN tu não tinha? Tinha. Hotmail, MSN. ICQ tu não tinha? ICQ tu não sabe nem o que que era. Eu sei o que que é isso aí. Tu sabe. Lógico que não. Caralho, me chamando de velhão. Você é louco, ICQ, que porra é essa? Esse aí foi o pai do Mensa, o pai de tudo. Ele sabe, anda metendo essas broncas aí. Sei não, mano. Tudo pego agora, não tem dúvida. Não, MSN o bagulho cantava. Cantava, né? Só as menininhas, só nos cantatinhos. O bagulho lá de colocar a música que tava ouvindo lá. É. Aquele bagulho lá era da hora, né? Letra colorida no nome. Nossa. Acabou MSN, virou o Skype. Quando o Corinthians fazia gol, ficava entrando e saindo gol. Corinthians não, Mengão. Não, Corinthians, cara. Tem a ver, torcer pro Mengão. É que você é de lá, né? É que você é de lá, você é de carioca. Você é de que lugar lá? Cara, eu sou da Zona Norte, eu morava perto do Maracanã. Só que não tão perto assim, tá ligado? Eu morava num bairro chamado Rocha. E aí em volta tinha o Jacaré, tinha o... Morei no Jacaré também, Maria da Graça. Zona Norte. Tu conhece o Rio? Mais ou menos. Tu foi lá fazer o quê? Foi lá cantar? É, fazer show. Aonde que tu fez show? Mano, a gente fez show já em Niterói. Niterói não é Rio. Ah, mas... É o quê, então? É o estado do Rio, né? É o estado do Rio, pô. Mano, é Rio, mano. Mas eu sou de São Paulo, então quando eu falo Rio, é o... Foi pra lá e é Rio. Pra mim é um país, né? Nem o estado do Rio de Janeiro, pra mim é outro país. Já tem outras ideias lá, filho. Não tem nada a ver. Rio de Janeiro é outro universo, meu irmão. É, mano. Lá o bagulho é louco. Parça, lá é... Lá tem cenário de treco. Lá é igual nos filmes mesmo, né? É. Lá é igual nos filmes mesmo. Isso o Igor falava pra mim, mano. Os caras... Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu subi no morro. Eu falei, caralho, aqui é igual no filme mesmo, garoto. É, é igual no filme mesmo. Filme Cidade de Deus, pum, Troca de Elite. Aquele bagulho... Quando a gente via o... A polícia passando aqui, ninguém nem aí, a porra de um fuzil, tal. Caralho, garoto. Quando a gente via o Troca de Elite, é... Pra gente era só aquilo ali, era só caralho aí, botaram a vida real no filme. E aí eu vou conversar com os outros, os outros falam, ah, aquilo lá é tudo caô, né? O cara, caô, como assim, cara? Aquilo ali é vida todo dia, pô. Todo dia é aquela porra ali. É tipo aquele filme todo dia. É, todo dia. Então é... Os caras ficam chocados, tá ligado? Mas aquilo é normal pra gente. Por isso foi uma das razões de eu sair de lá, cara, tá ligado? Eu fui morar em Curitiba, deve ter uns... Quatro anos. Mas a gente já foi pra outro bagulho que não tem nada a ver, né? Fui pra outro bagulho, nada a ver. Fui fugir mesmo do... Eu fui pra Curitiba fugir da violência, do calor e dos preços altos. Porque lá, tudo é caro pra caralho. O que me fudeu uma vez foi que em 2012, eu parei pra comprar um cachorro quente, cara. Em 2013, eu parei pra comprar um cachorro quente lá perto de onde eu trabalhava. O cara queria 18 reais no cachorro quente. Aí eu, caralho, cara. Ah, mas São Paulo é normal, isso aí é 25 reais em São Paulo. Mas é que a gente tá em 2020. Então agora 25 reais é outro dinheiro, né? Em 2012, 18 reais era uma grana. Ficava, caralho, pra que isso, tá ligado? A última casa que eu... Eu moro de aluguel. A última casa que eu morei lá de aluguel, cara, porra, era uma facada, cara. Eu fui pra Curitiba pagando metade, tá ligado? É tipo, caralho. É, Curitiba é o paraíso. Já fizeram show lá? Uma vez, eu acho. É. Foi muito foda. O problema de Curitiba é curitibano. É. É, mano. Eu não gosto também, mano. Ninguém gosta, cara. Os únicos que gostam de curitibano são os curitibanos. Porque a minha primeira impressão ficou, tá ligado? E eu colei e, tipo, a gente foi numa festa lá, mano, e a menina foi a maior racista com nós lá, mano. Aí deu mó carro lá e pá. O que ela fez? Falou, o que ela fez? Mano, eu não lembro direito, tá ligado? O que aconteceu, o porquê. Mas era uma menina, tá ligado? Numa balada, assim. É, lá o pessoal é... E, tipo... Ela, mano, ela, tipo... Chocou, assim, tá ligado? Fazia tempo que a gente não passava por isso, assim, tá ligado? Foi um bagulho. Aí essa primeira impressão meio que ficou, tá ligado? É, lá, lá, lá... Não, é, minha pira com... Oi? Falou que ia pagar um outback pra você. É, que queria pagar um... A menina ainda aqui, ai, amanhã eu pago um outback pra vocês, não sei o que, tirando nós. Moço, amanhã eu compro um outback que tu vai comer. Aí fala, mano, caralho, eu tenho dinheiro pra comprar uma porra do outback e eu sou desgraçado. Pago um outback pra você, pra sua família, pras suas minhas amigas aí. Não, foi foda esse dia. É. É, não, minha pira com ele, assim, eu não sou... Mas eu sei que isso não é normal do povo. Não é só do curitibano. Quando ele, por exemplo, não dá bom dia, tá ligado? Frio, né? Bem frio. Cara, teve uma vez que eu tava... Uma das primeiras vezes que eu tava, que eu fui andar no centro de Curitiba, eu tava o meu celular com a bateria e eu precisava chegar num lugar lá, que eu não sei mais qual era. Aí eu perguntei no Rio, eu chego na banca de jornal, qual é, parceiro? Aí, qual que é tal rua aqui, não sei o que? Aí o cara, não, é ali e tal, os caras tão, tá ligado? É outra parada. E eu cheguei em Curitiba lá, perguntei, aí, porra, todo respeito, aí um dia que eu chego nesse lugar aqui. Aí o cara, não, pô, vai pra lá aqui assim, ó, aí quando tu chegar em tal posto de não sei o que, tu vira pra não sei aonde. Aí eu tô eu andando, irmão, nada de ver posto porra nenhuma, tá ligado? Tô andando, andando pra caralho. Vai no Rio também é foda, né? Eu não sei. Pelo menos esse lance aí eu nunca passei sufoco, não. Aí cheguei lá na frente, porra, perguntei pro cara, cara, onde é que tá o posto aqui, eu quero chegar em tal lugar, o cara? Aí o cara, é pro outro lado, irmão. É lá embaixo, tá andando pra caralho, é o contrário. O cara me mandou o contrário, tá ligado? Só de sacanagem. Filha da puta. É, lá tem esse nível de filha da puta. Por nada ele fez isso. É, ele não vai ser racista com você, ele vai ser cuzão. É, ele é cuzão. E tem o mendigo de Curitiba lá, né, o mano lá. Quer ver esse mano? Que é o oil man? Que é o maior bonito, o mendigo lá. O mendigo de Curitiba? Ah, sim, o mendigo gato, né? Mendigato. Mendigato. Sério que tem isso? É, eu odeio ele um pouco. Qual que é esse mendigato? Porque ele é bonito, cara. Ah, sei lá, mano. É, porque se tu tá falando que os caras te odeiam porque tu é bonito, tu odeia o cara... É, olha lá. É mesmo, aí que tá, né? Tu daria dislike no vídeo dele? Nossa, eu dei dislike no vídeo dele. Caralho, olha aí. Aí, eu tô falando o que leva um cara a dar dislike aí, ó. Inveja, tá ligado? É, mano. Fiquei com inveja dele. Uma mina que eu gostava compartilhou. Caralho. Acho que é isso, né? Acho que é isso que eu caso nos caras, né? Pode ser. Pode ser. Com certeza, na verdade. Bom, em mim, quando eu olhei pra você, eu fiquei com inveja porque eu tenho cabelo pra caralho. É, né? E eu não tenho, cara. Mano, faz uma cota que eu tô deixando crescer já. Ó, o monarca também tá deixando crescer essa merda aí. Tô deixando, tô deixando. Fica cabeludinho também. Caralho. Não, mas o teu tá maneiro, o dele não tá não, tá ligado? Obrigado, cara. Você vai fazer o rabo de cavalo, pá? Não, eu acho que... Não sei o que eu vou fazer. Eu sou muito ruim com aparência, mano. Rabo de cavalo. Eu fiz uma vez, tipo, coque samurai assim. Se você tivesse cabelo liso, com certeza eu ia ter. É, mas não é tão liso. Fiquei encraculadinho. Ah. Né? Mas dá pra puxar, né? É, dá pra fazer. Eu sempre fui zoado no colégio por causa do meu cabelo. Sério? Por quê? Porque era... Porque eu sou... Cara, eu sou nerdão, tá ligado? Ah. E... Vocês tinham cabelo grandão. É, e não era bem cuidado, tá ligado? Ah, nem aí pra nada. Isso. Aí o negócio ficava do lado. Às vezes eu mexia muito e ficava uns tufos, assim, esquisito, tá ligado? Ainda gordo ainda, né? E eu era gordinho. Os caras me chamavam de mamute. Puta. Porra, ele era gordinho. Os caras me chamavam de mamute. É, porra. Não era tão gordinho. Não era tão foco no inho, mas no gordo. Saudade da época de escola. Eu não tenho não, cara. Eu curti. Não, né? Mano, isso que é foda, né? Ah, cara, foi anteontem. Quem tem saudade da escola era um filho da puta, né? Geralmente era um filho da puta. Ou um sortudo do caralho também. Você era um filho da puta na escola, então. É, mano. Mas você tem medo, saudade da parada? Não, não. Não saudade. Porque eu, tipo, não acho tão maneiro os bagulho que eu fazia, não. Ah, tu era muito... Hoje em dia eu não acho tão... Duvido. Não, não acho, não. Se eu vir fazendo assim, eu não ia dar risada, não, pá. Pode crer. Mas na época eu achava mal engraçado. Mas hoje em dia eu falava. Eu era um otário, tá ligado? Mas não era tão otário. Eu era otário às vezes só. Entendi, entendi. Tá ligado? Acontece. Todo mundo era... Eu era um pouco. Mas é porque, tipo, é uma defesa também, mano. Também. Pode ser. Tipo, eu não aguento ser zoado, mano. Tipo, eu tenho esse defeito, tá ligado? Então, eu aprendi a zoar muito cedo. Tipo, porque se me zoar eu perco a linha, mano. Tá ligado? Quem é meu amigo, tipo, sabe, tá ligado? Sério, é um cara? Não, isso hoje em dia... Quer dizer que você fala que tu é feio? Não, não. Isso já... Mas quando era novo, na época da escola, tá ligado? Eu, tipo... É, normal. Porque eu era inseguro com a minha aparência, com vários bagulhos, tá ligado? Não, não. E, tipo... Pô, todo adolescente é feio, né? É, quando você, tipo, quando era mais novo, eu tinha medo dos moleques serem racistas comigo, tá ligado? Se um moleque falar da minha cor, eu sabia que ia me atingir muito, tá ligado? Ah, imagino, mano. Então, eu cria essa defesa, tá ligado? Tu sofreu com isso muito? Não, mano. Não sofri porque eu era um mano que zoava, mano. Entendi. Tá ligado? Ninguém me zoava. Ah, dá hora, mano. Que bom, mano. Que bom. Acho que isso é um... Mas se eu não fosse esse mano, eu ia sofrer. E eu conheço vários manos que sofreram, tá ligado? Que não sabia se defender e pá. Como que era tu no colégio? Tu curtia? Nossa, eu era filho da puta também. Dava trabalho pra mãe ir pra escola toda hora lá, suspenso pra caralho, não sei o que. Eu fui suspenso também algumas vezes, mas eu não causava muito com os outros, não. Eu fazia merda no colégio. Uma vez eu taquei uma pedra gigante no vizinho, tipo, porque o muro era altão, e eu taquei no vizinho, tá ligado? A gente ficava atacando pedra. Aí o vizinho reclamou, né? Porque podia cair uma pedra na cabeça do filho dele, sei lá. E aí eu fui suspenso. Ideia de merda máxima. É, é. Mas nunca... Na minha escola, pra ser expulso, tinha que matar alguém. Sei lá. Pra ser realmente expulso. Esfaquear. E eu louco. Nossa. Rolava uns bagulhos, mano. Rolava uns bagulhos pesados na escola, viado. Eu tu estudava onde? Qual que é o... Qual o bairro? Era aqui em São Paulo? É, São Bernardo. Ah, São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo é aqui perto também, né? Dá pra chegar rapidinho. É, pertinho. Eu não quero voltar pro colégio não, mano. Sério. Às vezes eu acordava tendo pesadelo que eu tava no colégio, velho. Sério. Sério. Eu tenho uns pesadelos, às vezes, pensando, viajando, que eu tô no quartel ainda, tá ligado? Que eu servi um ano. Às vezes eu acordo assim, caralho. Você foi pro quartel, mano? Fui. Que isso. Fui, sério. Eu, tipo, quando eu fui me alistar, eu pedi lá pra... Pra não ir. Não, pra ir. É mesmo? E tu não foi? Eles não me chamaram. Caralho. Que estranho. Normalmente os caralhos chamam. É, porque vai ver que tinha voluntário demais. Pode ser, pode ser. Exato de contingência. É, eu no meu... Ainda bem, eu acho. Será? É, na minha... O que que rolou naquele ano que tu não foi pro exército? Não, não rolou nada demais, não. Mas, sei lá, eu acho que eu não ia gostar, não. Eu fui também. Porque eu vou, às vezes, eu sou muito de embalo, empolgação e depois eu me arrependo. Depois eu falei, não, ainda bem que deu errado. Eu fui dispensado também, mas eu fico pensando que talvez poderia ter sido uma experiência legal pra mim. É, pra mim, a minha pirna é meu. Mano, você não gostava da escola, você ia odiar o quartel, mano. Ia ser pior. Tipo, esse 10 é isso pior. Pode ser, pode ser. Esse 10 é isso pior. Por isso que eu não queria ir também, talvez. Mas o que a gente tava conversando com o Iagbura, ele foi também, tá ligado? E ele curtiu. Ele disse que foi uma experiência que pra ele foi boa, tá ligado? É. Sei lá. A minha pirna é nem com ânsito de sonhar que eu fui no quartel. Não, eu ia ser boa pra mim também. Eu acho que seria boa, porque eu sou muito indisciplinado hoje em dia, tá ligado? Eu não aguento minhas paradas direito. Só que é duro, né, tipo, passar por isso. É duro, é duro. É um ano que tu fica ali vivendo com o estado. Nossa, eu ia sofrer muito. Eu ia sofrer pra caralho, cê é louco. É. Tu foi ali, alistou? Como fui? Eu alistei mais, tipo, era gente demais, tá ligado? Entendi, deu excesso. Mas tu falou que queria ir ou tu falou não? Não, não. Tu teve... Tem quartel lá na tua cidade ou tu teve que ir pra outro lugar? É porque, por exemplo, a minha esposa é do interior do Rio. Então a galera que morava lá perto dela, lá pra se alistar, tinha que ir pra um outro lugar, mó longe, tá ligado? É, mó rolê. Aí num... No caso... Eu vou me dar muito com vontade. Ficou à vontade. Então aí, por exemplo, o que eu tava falando. O meu... A minha pira não é nem com... Quando eu tenho o sonho, assim, do quartel, não é nem com ter que ir pro quartel de novo. Porque pra mim foi uma experiência maneira. Eu curti, tá ligado? O tempo que eu fiquei lá foi importante. Serviu? Servi, servi. E a minha pira, quando eu tenho esses sonhos, assim, é que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, tá ligado? Parar as minhas paradas e aí ter que ficar lá no quartel, tá ligado? Isso daí... Isso é um pesadelo. Isso é foda, mano. Tá ligado? Porra, imagina, você tá vivendo do teu bagulho aí. Então, trap star. É um trap star. De repente tem que ir pra guerra, tá ligado? Porra. Imagina que loucura, mano. Hã? É, cara. O Mohamed Ali, mano, tem uma história muito foda dele, porque ele se recusou a ir no Vietnã. Quem? O Mohamed Ali, que era um... Um cara, um boxeador. Um boxeador foda. Lá nos Estados Unidos. E aí, por três anos, os caras acabaram com a carreira dele, porque ele se recusou a ali estar, né? Porque, mano, foi uma guerra totalmente sem sentido a do Vietnã. E aí ele virou um símbolo dessa porra. Três anos perdido da carreira, por causa disso. Bizarro, né? E aí depois ele voltou e foi o melhor do mundo. Rebentou todo mundo. Porque ele era o Mohamed Ali, né, cara? Porque tem gente que tá aí no mundo pra fazer diferença, né, mano? Sei lá. Tá vivo ainda o Mohamed Ali? Eu acho que ele morreu recentemente, cara. Ele tinha um Alzheimer, mano. É, eu lembro de ver uns vídeos dele e ele fodidaço, velho, né, cara? Outro cara que tá fodidaço também é o Maguila, né? Tu vê uns vídeos do Maguila aí, de vez em quando, ele tá todo fodido, irmão. Todo tremendo, todo... Esses caras que levam muito soco na cara, mano, tipo... É, uma hora a vida cobra, né, mano? É muito... A cabeça não foi feita pra levar porrada várias vezes do jeito que os caras levam, tá ligado? Só não foi, mano. Isso que é foda. É. Ou... É, isso também acontece. Os caras de futebol americano também tem muito problema com isso. Mas, cara, você ter vindo do Japão, essa mudança, deve ter sido uma experiência diferente pra tu, né, cara? Foi bastante, mano. Como que foi isso aí? Se adaptar, mano? Vindo do Japão, dez anos... Principalmente escola, tá ligado? É outro bagulho. Tu falava português? Hã? Falava português, alguma coisa? Seus pais te ensinaram lá. Como que foi pra você? Se deu bem no colégio? Ah, tipo, os caras ficavam zoando, tá ligado? Lá no Japão tem muito, tipo, o japonês ficava zoando estrangeiro, tá ligado? Entendi. Aí os caras viam que eu era estrangeiro e ficavam me zoando, pá. Entendi, entendi. Ah, o japonês... Estrangeiro mais ou menos, né, todo mundo nasceu lá, né? Os caras me tratavam com os brasileiros, tá ligado? Aí os caras tem esse... Preconceito. Preconceito lá, né? Eu senti isso em Portugal também. Eu acho que esses países pequenos, assim, que tem muita... É... Muita história e muita cultura de ser fechado, assim, tá ligado? E o Japão é fechadaço, né, mano? Fechadão. E aí eles são meio... Então foi meio ruim pra você nesse sentido. Até porque eu imagino que tu se destacava do japonês normal lá. Eles têm tudo a mesma cara. É... Eles buscam ter tudo a mesma cara, tudo o mesmo cabelo, tudo a mesma coisa. Um cara que é um pouquinho de... Eu tenho um amigo também que nasceu lá. Ele nasceu aqui, foi pra lá beber, ficou lá um tempão também, voltou com 14 anos ou 15, alguma coisa assim. E ele dizia isso, ele reparava que os moleque... Por exemplo, o moleque, o cabelo dele é mais claro. O moleque pintava o cabelo pra ficar pretão igual o dos outros, tá ligado? Pra ficar todo mundo igual, né? Pra ficar todo mundo igual. Usava todo mundo a mesma roupa, tudo igual, tudo padrão, tá ligado? E era assim mesmo, mano, na escola. Tipo, todo mundo era igual, tá ligado, mano? Roupa, tudo... O cara que se destaca... Aqui, o cara que se destacava lá... O cara que se destaca lá no Japão, pelo menos isso é o que me falaram. O que ele me disse. É o cara que é rebelde, é o cara que é... Ele é... Ele já é meio que um párea mesmo, né? Tu se destacava lá, tu era... Tipo... Ah, eu fazia bagunça, mano. É, imagina, né? Brasileiro ali no meio do Japão, né, mano? Pegou a Japinha lá? Tem vários vídeos, mano. Tem vários vídeos que você tá atentado demais no vídeo, mano. Como assim? Pra ver a cara dele de atentado, assim, ali. Já quebrei, tipo, as portas da escola, tá ligado? De vidro, com bolê de gude tacando, assim, tá ligado? Aí... Ah, entendi agora porque teu pai tinha trabalho contigo e não ia em escola. Caralho. Isso que ele tá falando que é tranquilão, mané. Né? Não faz nada. Agora ele é tranquilo, pô. É porque esse chá que ele toma aí, né? Deixa tranquilo. Deixa tranquilo. E aí no Brasil você curtiu mais? Você achou que era mais tua cara a parada? Eu curti mais, mano. Ah, que da hora, mano. O Igor gosta muito mais do Brasil do que o Japão, tipo, comida, né? Os bagulhos. A cultura também, tu curte mais. Pode crer, mano. Caralho, que da hora. Existe trap japonês? Existe. Sério? Tem. É? É porque, assim, eu sei que existe trap russo. Porque, assim, eu já... Tem todo um tipo. Agora deve ter todo. Nossa, tem... Agora deve ter mesmo. Agora deve ter todos, mano. É um fenômeno essa parada. É um novo estilo, né, cara? Quando nasce um novo estilo... É o futuro do bagulho, mano. Os caras vão estudar isso aí na história, né? Falar, ah, aqui nasceu o trap. E esses caras... E provavelmente, quando estudarem a história do Brasil, vocês vão estar lá, né, mano? Vocês são os primeiros aí da parada. Isso é da hora, né, mano? Isso é o legal de começar uma... Tipo, fazer parte de uma indústria nova que está nascendo. É que no começo, ninguém botava muita fé, tipo... Que ia virar esse bagulho, né, mano? Não botava. Bom, tipo... A galera não botava fé que o trap ia... Tipo, principalmente o nacional, tá ligado? Que ia ser esse bagulho. Que ia ter um vídeo... Ia ter vários vídeos com 100 milhões. Tipo, os moleques lançando o som e batendo um milhão no mesmo dia, tá ligado? Sim. Tipo... Álbum... Isso é uma parada que a internet ajudou pra caralho. Sim, mano. Tipo, o Sidoka lançou o bagulho e ele bate um milhão em, tipo, horas, mano. Tá ligado? Incrível, né, mano? Então, isso tem a ver com o lance do trap russo. Que o Sidoka é, tipo... Não dá pra entender nada do que ele fala, né? É tipo ouvir um trap em russo. Ó, mas foi o mano aí, ó... O mano aqui, ó... Que começou a fazer esse bagulho, hein? É, meu? E aí, muita gente ignora, mas o mano aqui, ó... Entendi. Esse bagulho de fazer, tipo, esse trap... Eu ouvi o Igor fazendo isso... O Mambo, pá. Sabe, sabe. Ah, tem um nome isso? Tem um nome? Mambo. Da hora, mano. Acho que, mano, tem que se... Bom, se tu foi realmente o expoente... O Igor é o monstro. Tem que pegar isso aí, não? Mataram o peito, mano. Tem na... Tipo, uma das primeiras foi a UOL, tá ligado? A UOL, aí tem... Danice, né? Danice é brabo. Esse é de que ano? A UOL é muito foda. A Danice é muito foda. Em 2016. Faz um tempão, caralho. Caralho. No comecinho, no comecinho. Os primórios, os primórios. A Memo. A Memo. Nossa, a Memo é muito foda, ó. Fara, ó. Tem várias. E aí, na cabeça funciona como? A voz é como se fosse uma linha de guitarra. Ela é um som que tá ali. Instrumento. A boca dele, tipo, vira um instrumento. Mas no trap, em geral, é assim, não é? Tipo, com autotune pra caralho. Não, eu mesmo não uso, tá ligado? Eu, tipo, é bem raro eu usar. Tipo, o meu bagulho sempre tá claro ali, tá ligado? Tu tem definido qual o teu estilo do trap? Não, não. Não tenho definido, mas, tipo, eu uso minha, tipo, minha voz, assim, como um instrumento, mas de uma outra forma, tá ligado? Tipo, ele é mais as melodias. Eu gosto de mesclar as melodias e também gosto de passar alguma visão, alguma ideia, tá ligado? Da hora. Foda que isso. Tipo, no Mumble não necessariamente tem, tá ligado? Aham, é. Não precisa ter mais, tá ligado? Mais a estética, tipo, mais a estética do bagulho. Mais pela estética, tá ligado? Sim. Quem que vocês tão vendo aí no cenário que tá despontando, que vocês acreditam ser da hora, assim? Um moleque novo. É. Tem vários, mano. É mesmo? Que bom, cara. Que bom. Isso é maneiro. Tem vários. O Igor acabou de fazer o álbum com o Vino, que é o moleque é monstro. O Vino que vinha agora. Acho que o álbum dele vai sair hoje mesmo, sexta, tá ligado? Meia-noite. Fiz uma música coelha no álbum dele, participei. Ele é foda. O moleque é monstro. Da hora. Jovem Dex, é brabo. Que ama, mano. É o moleque lá da Baixada. Onika. Caralho, maneiro. Então tem uma galeraça aí aparecendo. Nossa, tem muita gente, mano. A Onika mesmo é uma mina que é, tipo, lá da minha quebrada, tá ligado? É uma mina? Da hora, mano. Caralho. Uma mina lá da minha quebrada. Além dela, quem mais tem de mulher nesse mundo? Mano, tem a Bivolt, tem a Tória. Tem a Ebony. Ebony. Então tem várias também. Tem várias minas, foda. Que da hora, mano. Que da hora. Porque como eu te disse, eu não sou desse mundo, tá ligado? É um bagulho que, tipo, é da hora que deu para os moleques, tipo, fazer o bagulho. O trap é muito isso. Faça você mesmo o bagulho, tá ligado? Tipo, você tem um notebook, tem um microfone mais ou menos, tá ligado? Pega uns bichos na internet. Mano, vai, faz, tá ligado? É isso. Você sente que o trap está tendo o mesmo papel que o rap teve há uns anos atrás? É o mesmo papel, mano. É o mesmo bagulho, mano. Tá ligado? Tipo, não existe essa separação, tá ligado? Tipo, essa é uma evidência, tá ligado? De que é o mesmo bagulho. Sim. Não sei porque as pessoas, tipo, separam. Dentro do cenário, há essa separação? Ou o cenário que está consalhado? Ah, existe. Ah, existe. Existe. As pessoas acham que é outra coisa. Acham que é um bagulho novo. Não é, mano. Esse bagulho... Os jamaicanos faziam isso lá na Jamaica nos anos 70, tá ligado? Os jamaicanos faziam isso lá na África, sei lá quanto tempo atrás. O bagulho não é novo, tá ligado? Há uma rixa entre os trappers e os rappers ou não? Eu não conheço. Eu só estou perguntando só para saber. Ah, existe, mano. Porque é um bagulho que está com um monte de homem, mano. É. O que você imagina? Pô, se fosse mais unido, era mais forte, vai. É, se tivesse, tipo... Se fosse ao contrário, se fosse, eu acho que a maioria de mim, eu acho que nem ia ser tanta... Bumijão muito. É muito bagulho. Caralho. Quando você junta um monte de homem, assim, num bagulho, vira esse bagulho de ego, tá ligado? Entendi, é. Esse é o problema. Não aparece de um moleque enchendo o saco para você ficar fazendo sua boom-bap também, não? Não, hoje em dia eu acho que já passou essa... Já passou essa merda. Quem que levou essas pedradas aí foi o Emicida, os caras lá. Eles já levaram essas pedradas por nós e agora já está mais suave. Emicida também é um cara muito foda. É, ele... É os caras que veio antes, né, mano? Que também passaram por... Pelos mesmos bagulhos que a gente está passando, tá ligado? E as pessoas não aprendem. É, mas eu acho que ninguém quer dar de graça o espaço, tá ligado? É, sim, sim. Eu acho que é o preço que a gente tem que pagar, mas... É. É. Podia ser um pouco mais suave. Mas vocês, inicialmente, igual você falou, cara, vocês marcaram o padrão alto pra caralho, né? Então está lá em cima o padrão. Sim, sim. Então os moleques vão encher o saco mesmo. Que bom! Significa que tem uma galera aí esperando. Não, mano, vai, tipo, vai vir... Tenho certeza que vai revelar os maiores artistas, assim, da nossa música, assim, vão... Estão pra aparecer ainda, tá ligado? Não duvido, cara. Tu acha? Acho, mano. Acho que, tipo, a gente vai... A evolução, ela está, tipo, bem rápida, tá ligado? Principalmente no rap, de qualidade, questão de qualidade. Como é que estão conseguindo fazer um bagulho de qualidade, tipo, de casa, tá ligado? A tecnologia também está ajudando e o trap, ele se beneficia, né, mano? Tudo de tecnológico que sai, o trap já pega. O rap não era assim, né, mano? O rap, tipo, rejeitava a evolução, tá ligado? O trap não, mano. O trap está ali no meio, assim, ó. Tem tudo a ver, né? Saiu um aplicativo novo, saiu um efeito novo, tipo, o trap já está ali, tá ligado? Já está, tipo... Está acoplando. É. É porque o trap... Videogame, Fortnite lá, tem o bagulho do Travis lá, tá ligado? O que é mais jovem do que o que o Fortnite, tá ligado? Verdade. Nada é mais jovem na internet. O trap tem muito essa parada mesmo de pegar... A estética da parada... Assim, muito importante a estética no trap, eu estou falando aqui de orelhada, beleza? Se eu falar a merda. Sim, sim. Então, assim, pelo que eu vejo, assim, a estética é uma parte muito importante do trap. Sim, sim. Às vezes, como no Mambo, mais importante que é a mensagem, né? Então, faz todo sentido mesmo pegar tudo que sai de tecnologia nova, que você consiga fazer um som diferente, que talvez ninguém pensou naquela parada, tá ligado? Isso é muito foda mesmo. Isso é uma parada, um dos lados do trap que eu acho muito foda. Quando me falaram, quando eu entendi que, porra, a voz do cara ali é como se fosse um instrumento, eu fiquei, caralho, é mesmo, né? Muito foda essa porra, esse jeito de pensar é muito foda. Sim, sim. Foda que se hoje tu mandar um Mambo desse aí, vão falar que tu tá imitando esse doca, não vão, não? Vão, né? Não o contrário, mas, tipo, quando, na verdade, tu fez muito antes, né? Ah, pois é, e o foda é haver essa... Só o fato de haver essa instição de saco já é escroto, tá ligado? Porque, porra, não é porque o cara faz que ninguém mais pode fazer. Não, nada a ver. Cada um fazendo o seu. Ah, mas isso acontece... Quem vai mijar muito agora sou eu. Mas isso acontece no nosso ramo também, no ramo de gameplay, por exemplo? Cara, você não conseguiu? Ah, igual. Tipo, a gente lança um estilo de gameplay, aí os caras lançam um estilo parecido, e os caras falam, ó, tá copiando o cara. Não, mano, não tem nada a ver, velho. Cada um, tipo, se tu avança o estilo, e aí o cara fala, porra, da hora, vou pegar e integrar o meu estilo também. Legal, mano. Mano, quer dizer que o que tu fez é tão bom que outras pessoas querem... Pô, isso é o melhor elogio que tu pode ter na tua parada. Inspiram outras pessoas, tá ligado? E a gente gosta de ser inspirado também, tipo, e de inspirar também, tá ligado? Sim. Eu acho que essa, da parada criativa que a gente faz, eu acho que essa é a parada mais legal, né, mano? Saber que o que a gente fez vai trazer grana e sucesso, caralho, mulheres aí, por causa que você já tá casado. Mas o mais da hora, na minha opinião, é isso, é saber que, porra, a gente, dentro da história da humanidade, a gente impactou esse segmento que a gente se importava muito, e a gente avançou essa parada. Isso é o que mais me traz, assim, felicidade, mano. Eu queria fazer um gameplay, mano. Tu queria, mano? É, eu quero, eu quero ainda, na real. Cara, eu acho que tu ia bombar, mano, se você pegasse e fazesse live na Twitch, né, cara? Isso é da hora, né, mano? Porra, por que não? É, né? É, né? É, né? É, né? É porque eu prometo pros moleque, eu prometo pros moleque. Pior que dá uma grana essa parada de live, mano. Não é você que vocês estão estourados, mano. Rapaziada, ó, que vocês estão assistindo, eu já vou fazer aqui já o meu merchan aí, ó. Manda aí. Meu... Vocês acham que eu tenho que fazer um bagulho pra... Manda lá uma sugestão lá, o que eu tenho que falar. Que eu não sei o que eu vou fazer ainda. O que que tu joga? Mano, eu gosto de jogar de tudo, tá ligado? Eu quero que... COD, COD. O Igor tá jogando COD pra caralho. Quero fazer... Mas eu não sou... Mas eu não... É porque, tipo, eu quero zoar, tá ligado? Quero pra trocar umas ideias. Jogando COD não dá pra trocar ideia. É, é muito frenético, né, mano? O negócio é bala, bala. Você, quando você morre, dá, né? É. Se você for muito ruim... É só ser muito ruim, tá ligado? Você pega os caras, os caras que é bom... Não, tem que pegar um jogo assim que dá pra trocar umas ideias, pá. Total, total. Pegar um jogo pra zerar. Você já jogou The Last of Us 2? Não joguei, mano. Dizem que é bom. Tu jogou? Eu quero jogar, mano. Eu quero pegar ele. Tu jogou o primeiro? Joguei. Dizem que é o melhorzão do Playstation ali, o melhor jogo. É o melhor jogo do Playstation. Eu joguei até uma certa parte, não zerei, mas até onde eu joguei, o jogo parecia muito foda. Os caras estavam reclamando que... Que... Ah, esse assunto de merda, deixa quieto. Os caras estavam reclamando que o The Last of Us estava com uma carga muito política demais. É, eles estão metendo esse de... Estão aproveitando o momento e... É, tipo, querendo passar uma mensagem política, tá ligado? Como se o jogo tivesse um pensamento político ali. Mas, tipo, você acha que eles... As pessoas não gostou porque eles estão se aproveitando do momento político que tá no mundo? Eu não sei. Eu acho que os caras não tão gostando porque a partir do momento que tu apresenta um viés, todo mundo que não olha o teu viés fala, caralho, eu dei esse viés, tá ligado? E aí, eu não sei. Pra marcas de games, eu acho que não é inteligente você ter um viés ideológico. Mas tem a ver com esquerda e direita se desenvolveu? Tem, tem a ver com esquerda e direita. Tá falando do The Last of Us 2? É, eu vi os caras, eu nem joguei, nem sei nada. Pelo que eu joguei, eles devem ter, tipo, ser um bagulho de esquerda e pá. É, é. Com certeza eu não seria conservador porque é um bagulho de jogo apocalíptico, né? Claro, cara. É, eles estão falando de esquerda, é. Eu não sei, eu não sei, você jogou um pouquinho? Não, eu não joguei nada, eu só... Não, a grande pira... Só vi uns spoilers lá, mano. Só vi uns spoilers. A grande pira é que a mina lá, a principal, a Ellie, ela é... Ela é lésbica. Ela é lésbica e ela tem uma namorada no jogo, tá ligado? Ah, é só por isso? É, basicamente, tá ligado? Tem bastante referência LGBT no jogo e tal. Entendi, então é isso que tá deixando a galera se irritando. Deve ter uma causa, pá. É. E gamer é um bagulho que é um assunto delicado pra falar com gamer, né? Mas nem LGBT, tipo, os caras... É, é que o público gamer, ele não é o público militante LGBT. E muito novo, né, mano? Tipo, uns moleques de 14 anos também. É! Sim, não, não vou não, não vou não. Sim, sim. É, mas assim, eu curti... Tipo, a maioria, tipo, criança, tá ligado? Tipo, os moleques... Mas tu curtiu? Hã? Tu curtiu o jogo? E ele não jogou, pô. E ele só jogou o primeiro. Que é foda, o primeiro. É, o primeiro é muito foda. Primeiro é foda. E não tem nenhum viés ideológico, ó. É que 220 reais é foda. Nossa, isso me... Cara, isso me deixa muito puto, mano. É, 220 reais é foda, né? Até pra Trapper. Até pra Trapper. Até pra podcast, pra todo mundo. É, pra qualquer pessoa. Até pra um milionário, mano. Até pra quem recebe em dólar, né? Tipo, recebe dinheiro em dólar e mesmo assim, pra nós é caro. E, tipo, no em dólar tá mais caro, mano. Tipo, o dólar tá tão alto que é mais caro comprar na gringa. É mais barato comprar no Brasil. Isso que é foda, né, cara? Teve uma época que o dólar era 2 reais. Eu tinha uma conta na PSN americana. Que aí o jogo saiu mais barato assim, né? No começo do Play 4. É, isso aí, isso aí. Agora tá foda. Agora não tem mais como fazer esses macetes aí. Isso é doido, mano. Porque o jogo, ele sai, ele sempre sai a 60 dólares. E aí eles tentam traduzir esse preço aqui pro Brasil. Esses, agora que o dólar tá alto pra caralho, as produtoras estão até atancando um prejuízo, tá ligado? Por assim dizer. Mas nem é prejuízo, pô. Cara, eles fazem o custo do videogame todo pensado lá nos Estados Unidos, tá ligado? Eles não pensam no lucro do Brasil. Os caras, em vez de ser esperto e descer o preço, porque é uma mídia digital, tá ligado? É só replicar aquilo ali. É só replicar. Eles não têm um custo absurdo naquela parada. Eles vão fazer com o 5, né? É, com o 5 tem uma versão do PlayStation 5 que não tem disco. É, só a versão digital. Pô, então. E aí os caras, em vez de descer o preço da parada pra estimular, criar uma indústria aqui. Imagina, se qualquer moleque, inclusive da periferia, pode comprar um jogo por 50 ou 25 reais. Não tem pirataria, né? Não ia ter pirataria, você ia colocar um monte de consumidor novo na indústria dos games aqui e estimular todo o mercado. Mas nessa ganância de querer fazer a margem de lucro lá deles, desnecessária, eles ficam matando aqui. E o Brasil também não ajuda porque os impostos daqui são ridículos. É. Aqui o jogo de console, ele é taxado como se fosse jogo de bingo, jogo ilegal. É o mesmo tipo de imposto, tá ligado? Que isso. Então aí, tu vai comprar um disco ali, um CD, um DVD, um jogo em físico, fudeu, cara. É o cara pra caralho. É bizarro essa porra. E assim, o digital, nos caras não tem nem custo de fabricação, né? Porque botando o servidor lá, tem que manter o servidor. Mas porra, tirando isso, não tem que fabricar, tem que prensar esse disco, não tem que fazer caixa, não tem que fazer nada. Não tem plástico, nada. É. Então, realmente, eu acho que podia ser um pouquinho mais barato mesmo. O cara tá de touca. Hã? O cara tá de touca, né? O cara tá de touca. O que isso quer dizer? Tá de touca. A touca, atolada até o olho aqui, ó. Não tá enxergando nada. Ah, pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer. Aprendi mais uma aí, Janzão. Pegou essa aí? Igor Velho, aprendendo a... Tem que pegar essa referência. Eu sou boomer, aí tem um white boy ali, aí fudendo. Já é um legítimo. Já é um legítimo. E qual que é o que vocês pensam aí pro futuro da carreira de vocês? Qual que é o sonho de vocês? Tava rolando aí nos melhores amigos aí um som segredo, né? É, a música que vai sair daí uns dias aí. Daqui uns dias? Tem um dia ou não tem um dia ainda? É, umas semanas aí eles falaram, né? Uns meses. Ô, Barbudo, tem dia pra sair a música? Não pode falar ainda. Tem dia, não pode falar ainda. É, porque ainda não tá tudo pronto ainda, tá ligado? Semana que vem tem os dois aí. E tá pesado essa aí? Tá da hora? Tá da hora. Pô, tu falou que tava numa vibe de não curtir mais as paradas que tu tá fazendo, mas aí agora isso já foi embora. Não, não, já foi. Já foi. O Emicida me elogiou publicamente. Irmão, se o Emicida te elogiou publicamente... Caralho! Ele falou que ele é meu fã e pá, então já era. Já era. Não, eu já achava. É que de vez em quando vem essa dúvida, tá ligado? É um bagulho pessoal mesmo, então... Agora se... Eu tô trabalhando pra acabar... Um dos caras mais confiantes que eu conheço é o Igor e o Derek. Eles, eu acho que... Eu não sei se ele tem, se ele já teve essa desconfortação. O cara dele, ele não tem nada. Eu vejo ele fazendo o bagulho dele que, tipo, mano, ele tem certeza que o bagulho dele é muito foda, tá ligado? O tempo inteiro. O cara dele é... É isso mesmo. Ele passa isso, ele passa isso. E eu, tipo, às vezes eu tenho minhas dúvidas, mas é foda. Mas agora se você tiver dúvida, tu tá insultando... Eu vou lá e assisto o vídeo. Quando eu tô com dúvida, assim, eu vou lá e assisto o vídeo do Emicida falando... Isso, cara. Isso, caralho. O Emicida falou que tu é foda, então tu é foda, irmão. Porque, pô, lá em casa... Pra ter uma ideia, eu sou fã do Emicida. Minha mulher é fã do Emicida. Sério? Minhas filhas são fãs do Emicida, cara. Eu também sou muito fã dele, irmão. Minhas filhas têm um livro... Ele fez um... Escrever um livrinho pra criança, tá ligado? A gente tem o livro do Emicida, tudo, tá ligado? Caralho, da hora. Ele é um mano da hora. Cara, minha filha vai dormir ouvindo Emicida, tá ligado? Caralho. É. Foda. Muito foda. Eu curto pra caralho. Ele é moço. Ele foi esses dias no podcast do Cauê também. Vamos ver se ele vem aqui. Nossa, você tem que trazer ele, mano. Seria incrível, porra. Seria incrível. Ele só precisa... A gente só precisa de um canal. Só isso. E aí, tu pensa ir pra streamar uns games também? Ou tá fora disso? Eu queria fazer uns de COD, mano. É, tu curte dar uns tiros? COD tá animal, né? Warzone. Esse Warzone tá foda demais. Tu joga no videogame? Colocando o cache já. Aí tá assim, já. Mas tu joga no videogame ou no PC? No videogame. É. Por quê? Tu não prefere no PC? É mais da hora. Eu acho mais da hora. Ah, tá acostumado. O videogame tem a vantagem de você liga o videogame e acabou, né? E a TVzona ali também. A TVzona é muito louca. Acho que a estética é mais da hora. A estética, tô ligado. Faz uns stories ali no videogame. É. É menos nerd que um que ficar no computador lá. Não, computador é ultra nerd, né? Vamos ser sinceros. Mas, gente, muito obrigado pelo papo, cara. Você foi muito foda. Você é louco. Obrigado pela moral. Agora a gente vai ter uma pausinha aí de uns três minutinhos, não é isso, Jean? Mais ou menos que é pra rosturar o Ed ali, pra gente ficar de bobeira aí e dar uma mijada, porque o Igor mija pra caralho. Dar um mijado de uma água e tal. Se tu quiser pegar mais uma cerveja ali, fica à vontade. E tanco o Ed aí, chat. Valeu. Vai mutar, né? Deixar claro que vai mutar. Ah, é. Vai mutar. Se não ficar vendo aqui, quem tem Prime, inclusive se você não é sub ainda, tem um Prime aí ou qualquer coisa, vira sub aí que aí você fica vendo o que que tá rolando aqui e não tem que tancar o Ed. É de graça o Prime. Se você for Prime, é. É. O sub é de graça. 3, 2, 1, foda-se, mano. É isso? Tá rolando? Tamo ao vivo? É isso? Beleza. E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta. Bom, na verdade, a gente que voltou, né? Bom, eles sempre estavam aí. Esse tabaco tá bom, né? É, esse tabaquinho aqui. O que que é aqui agora? É, opa. O Missing Information Games mandou 500 bits e falou, fala, galera, adoro podcast, tava ouvindo o episódio com o Alexandre Porto e achei legal, ah, isso aqui, desculpa, 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 tava lendo errado, esse tabaco realmente tá afetando aqui. O Vega Army Man mandou 300 bits e falou, salve, Jé, Igu, sou fã do Igu desde 1997. Caralho. Caralho, mó cota, eu nasci esse ano, caralho. Caralho. Mó cota, eu nasci esse ano. E queria saber como é seu maior tapstar do Brasil, pelo menos o mais original. Valeu, grande apreciação, Cadu, Zona Norte, SP. É isso. Valeu, irmão, tamo junto, parça. O Guedola264 mandou 300 bits e falou, Igu, iiii, a cerveja, hein? Filho, a putã, salve pro... E a cerveja, hein? É um meme, é um meme. É um meme, é um meme. Salve pra SVDD, mob de Curitiba. Curitiba aí, ó, a gente tá falando mal de Curitiba. Não, não falei mal, não. Uma mina, falou mal de uma mina, Curitiba, que deu uma maior impressão. Porra. Bom, vai lá, o Slyshitty, sei lá, mandou 300 bits e falou, salve, Jé. Igu, Monark e 3K. Pergunta pros moleques o que eles acham do show no Sena 2K19. Foi o mais insano que eu já colei. Salve pro Heikad. Salve pra Heikad. Muito foda. Nossa, foi o melhor show. Mas por quê? Enorme? Foi, mano, foi pra muita gente, mas, tipo, a gente já... Acho que a gente já tinha cantado pra mais pessoas, mas, tipo... Foi a maior responsa, foi a maior responsa, tá ligado, que nós teve. Porque, tipo, a gente... Foi um evento inédito, tá ligado? E... A gente ia abrir o show, a gente ia ser o último grupo a tocar antes do Coivo, tá ligado? Do Migos, que é a nossa referência. Entendi. Que foda. Tipo, foi uma... Foi, mano, foi o bagulho, foi louco. E a gente se preparou, tá ligado? A gente ensaiou e se encontrou várias vezes. Foi, mano, foi foda. Foi um momento marcado. Foi, tipo, o show que tu caras... E, tipo, refletiu isso no público, tá ligado? Todo o esforço. Que foda, muito maneiro. Tipo, refletiu. Eles perceberam isso, tá ligado? Eles sentiram energia, tá ligado? Maneiro. Foi muito foda. Pode crer. Quem tava lá, mano... É, o pessoal curtiu. É, quem tava lá curtiu muito esse show. Bom, o Pradoca7 mandou 300 bits e falou... Salve, Igu. Salve, Jé. Sou muito fã de vocês. Principalmente do Igu, kkkk. Real... E a lá. É inveja, porque tu é bonito. Não, o Igu é o rei do trap. Não tem como, cara. É, real, mas tem gente que não aguenta mais falar comigo só porque eu fico falando do Igu. Kkkk. Igu, ele odeia. É Igu. 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 É Igu. Igu. Foi mal. Porra, não. Todo mundo já esperava. É, o monar que não acerta nenhum nome. É, ele não odeia, não. Ele não odeia, não, cara. Desculpa. É... Eu gosto, eu gosto. É. Mas... Eu gosto dele puto, né? Mas, Igu. É, cara. Igu, cara. Igu. Igu. Tá certo. Falei certo agora. É... 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 Mas, Igu, sou muito seu fã e seu e do Kroak. Hã? Kroak. Kroak. Kroak é eu. Kroak é você? Ah, beleza. É... Eu sei que são traps bem diferentes, mas tem alguma chance de um feat e manda um salve aí. Sim, a gente vai fazer isso. Pode ser, pode ser. É... Ih, entregou. Entregou. Vai. Se ele quiser, né, você faz. Faço. Você faz? Faço. É, então, é isso. Demorou. Olha lá, inédito. O Mocreia mandou 400 bits e... Na verdade, é M-Coreia e eu li Mocreia. Cara, deixa eu olhar essa porra aí, gente. Tá vendo? Eu tô muito... Tabacado. É o chazinho, é o chazinho. Mocreia. O M-Coreia mandou 400 bits e fala aí, em 2017, você e o Blackout vieram aqui em Patinga pra fazer um show, o Trap Night. Isso é verdade. E eu era fotógrafo. Eu era o fotógrafo. Pra mim, foi um dos melhores dias. O dia que... Onde que eu ia em Patinga? Não faço ideia. Minas Gerais. Ah, porra. O dia que o Igor me passou o beck, eu passei o beck pro Blackout. Caralho, deve ter marcado o moleque aí, ó. E se lembra aí, mano. Caralho. Que nem... Já viu aquele vídeo do Snoop Dogg que tá geral assim fumando e tal? Aí ele pega o beck assim e passa com segurança. Aí o segurança fica... Porra, não sei o quê. Porra, é o Snoop Dogg de passando beck, irmão. Não tem como. Porra, pode ser uma véinha de 90 anos, cara. Vamos lá. O dia que o Igor me passou o beck, eu passei o beck pro Blackout, kkk. Inclusive, tenho vários registros inéditos que só eu tenho. O kkk. Ô, manda lá pro Igor lá no DM lá do Instagram, cara. É, manda lá. Porra, manda lá. O Wolf Sharp mandou 300 beats. Monarca que tá fumando muito. Risada do 3K Contagiante. Rapaziada entrevistada braba também. Tô vendo na onda o dos Kogus Shamrock 300... Ah, não. O que é isso? O cara tá na onda dos Kogus, moleque. Tá, porra. Aí. Caralho, da hora. Vagabundo é outro. Deixa essa brisa aí, irmão. Deve tá da hora aí. Deve tá vendo nós tipo... Eu de ponta cabeça aqui. Outras ideias. O Vaque Gordão mandou 300 beats. Salve pro Igor. Zé. Ele mandou Zé, mas é Zé. E pra toda a galera do Flu. Quero convidar todo mundo. É que o celular com certeza corrige. Quer sentar, Zé? Quero convidar todo mundo pra entrar no canal da Casa 136. e ouvir minha gangue dos artistas Rod C e o Wack, ou Vack. E pedir um salve pra galera da Casa 136. Valeu, Vack Gordão. Deve ser Vack, então. Vack Gordão. Casa 136. Salve, salve. É nóis, salve. João Mateus 75 mandou 300 beats. Salve, Flo. Curto muito o trabalho de vocês e do Igor. E do Gé. Tudo de bom pra vocês. E eu queria pedir um salve pro grupo J2D. Somos fãs demais. É nóis. Tamo junto, J2D. Toda rapaziada aí, ó. Ah tá, pensei que o Igor não fosse mandar a porra do salve. J2D. Tamo junto, tamo junto. O Pradoca 7 mandou 300 beats. Igor, um monte de U. Eterno rei do trap. Caralho. Tá com a moral. O cara tá pingando. Não tem discussão. Manda um salve aí pro Lucas Prado no estilo Maninja. Como que é o nome? É Lucas Prado. Como, como que é? Lucas Prado. Lucas Prado. Tamo junto, Maninja. Tamo junto. É nóis, mano. Tô sentindo chaves aqui. É esse tabaquinho, esse tabaquinho. É isso, gente. Gé, Igor, muito obrigado pela moral. Obrigado mesmo. Você que tá assistindo aí, ó. Valeu pela moral, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o episódio. E... Dá uma exclamação, apoia-se aí. Dá um... O que mais, Jean? O que eu falo aqui? Cara, fala que ele vai upar o áudio já. É? Ó, vocês têm algum link que vocês querem direcionar a galera? Não. Algum link? É do... Ah, escuta... Não sei, não sei, não. Não sei, não sei. Escuta aí a hora do Rush. Já tá na rua. Semana que vem sai a outra parte. Vai sair a parte 2. Caralho. E também tem a parte 3. Aguardem. E o bagulho tá foda. E o bagulho tá foda. A energia. Maneiro. Da hora. E ó, dá uma olhada aí no apoia-se. Dá uma olhada nas paradas aí, tá bom? O áudio dessa conversa aqui vai sair mais ou menos uma hora. O Jean vai upar agora em live. Né? Ele vai fazer uma live aí. A exclamação Gianluca Ju... Não. Gianzão. Gian. Gianluca também, provavelmente. Na exclamação algo aí que você vai ver a live do Jean. Tá bom? É... O que mais? Obrigado pela moral. Daqui a dois dias, meio dia, essa conversa tá lá no YouTube. Um beijo. Tchau.